programa Araripino, gente. Valeu Faustino, muito obrigado pelas informações, aí 7h37, agora sim a Larissa Modesto, ela tem informações a você que é beneficiário aí do BPC, que é o benefício de prestação continuada, a Larissa Modesto, que é coordenadora do Cade Único Araripina, tem informações importantes sobre cadastramento, sobre você comparecer, é, lá no, é, lá na secretaria, né, que faz aí esse, esse recadastramento e também essa atualização. Bom, mas Larissa quem tem a informação. Bom dia, Larissa, bem-vinda. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Araripina, aqui quem fala é Larissa Modesto, eu estou como gestora do Cade Único de Araripina e estou passando aqui para dar um aviso importante, atenção público do BPC, benefício de prestação continuada, a partir desse mês de agosto, todos serão notificados a regularizar sua situação cadastral no Cadastro Único. Então, você que é beneficiário do BPC, idoso acima de 65 anos que nunca contribuiu e pessoas com algum tipo de deficiência que recebem esse benefício, vão ser notificados através do comprovando de pagamento nesse mês de agosto, a comparecerem ao Cadastro Único para regularizar sua situação. Temos aí um público que está fora do Cadastro Único, esse público será prioridade nesse momento, será o primeiro público convocado em caráter de urgência a incluir as informações no Cadastro Único. O BPC, ele é um programa do Governo Federal, assim como o Bolsa Família. A pessoa precisa estar cadastrada no Cadastro Único com os dados atualizados para poder permanecer recebendo esse benefício. Então, você que está fora do Cadastro Único, nossa equipe da Secretaria da Assistência Social já está fazendo uma busca ativa, mas estamos ainda com algumas dificuldades para localizar as pessoas. E você que está no Cadastro Único, mas o Cadastro está desatualizado. A partir do momento que você receber a notificação, vocês terão prazo de 90 dias para regularizar. Caso finalize esse prazo e a família não compareça para regularizar essa situação, para atualizar o seu Cadastro Único, o benefício será suspenso até a regularização. Então, hoje a gente está aqui convocando, você que recebe esse benefício, a procurar a central de atendimento. Nós temos atendimento aqui na sede, fica ao lado da SELP, na Secretaria de Assistência Social. Temos o Cres do Alto, temos o Cres do Cavalete e temos atendimento em todos os distritos do município. Essa ação, ela busca conscientizar as pessoas da importância de estarem incluídas no Cadastro Único para ter acesso também a outros programas do Governo Federal. O BPC, ele é um programa do Governo Federal, onde atende aquela população de baixa renda e precisa regularizar a situação, a renda da família deve chegar até um quarto do salário mínimo, a renda per capita, para ter direito a esse benefício e a documentação obrigatória, pessoal. CPF, documento com foto e comprovando de residência. Então, estamos aqui de segunda a sexta-feira, de portas abertas para receber vocês. Lembrando que essa atualização cadastral, ela deve ser feita a cada dois anos ou caso haja alguma alteração, alguma mudança nas informações, deve ser alterada de acordo com o que for alterado na composição familiar. Então, estamos em portas abertas para receber vocês. Nosso telefone para contato é o WhatsApp 87981496167. Através dele, vocês podem estar pedindo informação, tirando dúvidas. E estamos aqui e dispostos a atender todo mundo. Tá certo? Um grande abraço. Estamos sempre à disposição de toda a população araripinense. Obrigada, Larissa Modesto, coordenadora do Cade Único Araripina, pelas informações e tudo isso vai estar já já no blog do Roberto para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com relação a esse recadastramento e atualização do benefício de prestação continuada do BPC. Agora são sete horas e quarenta minutos. Em instantes, eu converso aí com o pessoal da Maná Alimentos, seu Rodrigo Dantos já está por aqui, com o Lani, a gente vai ter uma conversa boa, com boas notícias para você. É um instante só. Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves. Atenção para essa oportunidade, a dona Marisa Campos Neri, proprietária da loja Marisa Moda Festa, doou toda a confecção da sua loja, roupas femininas, bijuterias, carteiras, calçados, tecidos, vestidos de noiva, tiaras, vestidos de daminhas, tudo isso para a casa de acolhimento para dependentes químicos de Araripina. Dia Batimento. A loja Marisa Moda Festa fica localizada na rua Gamenó Magalhães, 663, no centro de Araripina. Estamos atendendo das 14h30 às 17h de segunda a sexta-feira. Contamos com a sua presença e colaboração, os nossos...